Eu quero pegar esse gancho, como é que vocês estão atuando aí, se quiser contar a experiência também de times multidisciplinares, que era o que a gente falava antigamente, todo time tem que ser multidisciplinar, todo mundo fazer tudo, TDD, Pair Program, e a coisa mudou muito. Eu acho que a parte do time, essa parte que você falou é interessante, de como a gente tentava fazer tudo, porque eu acho que a gente até conseguia, por alguns motivos, um, que a gente gastava uma quantidade de tempo absurda estudando esse negócio, é o benefício de quando você rouba sua profissão aí mesmo, você trabalha o dia inteiro uma coisa, você vai para casa e estuda como fazer aquela coisa melhor, porra, para quem está te contratando é a melhor coisa do mundo, você ganha 24 horas de trabalho do sujeito pagando um salário só. Mas também, hoje em dia, eu vejo muito isso engraçado com a parte de gerência, de engineering management, de gerência de, que a gente chama de primeiro nível, quando você está gerenciando um time diretamente. Uma coisa que eu aprendi na minha carreira é que quanto mais você sobe na empresa, menos gerência você tem. No final das contas, dependendo do seu nível, o seu gerente, tipo, não conta com ele para nada com relação à sua carreira, a sua carreira que manda é você. E ele está ali só para, sei lá, dizer a estratégia que vai seguir. Mas, enfim, eu vejo muito isso com gerente hoje em dia, tendo a ser psicólogo. O cara que, quantas vezes a gente vê, porra, sei lá, se conhece com algum amigo, ah, tem um cara no meu time que, tipo, eu vou te dar um exemplo real, que foi o momento que eu falei, caralho, não sei o que fazer. Eu estava na Alemanha, um cara que trabalhava para mim, era da Ucrânia, e ele chegou para mim e falou, então, eu vou aí, acho que vou ter que tirar uns dias de folga. Eu falei, ah, tá. Tipo, a gente não tinha limite de férias? Eu falei, meu, vai, vai, sei lá, faz o que você quiser aí. Me diz o que eu tenho que fazer quando você estiver fora, se alguma coisa você quer que eu preste atenção. Ele, não, é porque o problema é que eu não sei quanto tempo eu vou demorar. Ok, mas por quê? Tem alguma coisa que eu possa ajudar? Ele, não, porque a Rússia acabou de invadir a Crimeia. E pode ser que, como eu sou reservista, que eu seja chamado para lutar contra a Rússia. E eu, puta que, eu não tenho, eu sou um desenvolvedor de software, né? Porque eu tinha aqui 30, 32 anos, até a menor condição psicológica de nem entender o que esse cara está passando. Por mais que eu seja reservista do nosso glorioso exército brasileiro, eu acho que isso nunca vai me dar merda, sou uma área, baixa maneira. Mas esse é o tipo de coisa que você lida como gerente. Daí essa parte de você falar de multidisciplinar, eu acho que tem um fator também. E daí a pergunta, de fato, que é a parte do, desculpa, essa parte de tentar fazer muita coisa, e a parte do time multidisciplinar, eu, quando eu estou trabalhando com engenharia de produto, essa, eu, de fato, quase religiosamente tento criar aquele famoso time de, time completo, né? Que você tem, tem cara, tem, tem, o jeito que eu gosto de falar sobre isso não é, você tem um cara do back-end, um cara do front-end, porque para mim isso é irrelevante. Você tem capacidade para trabalhar no back-end, você tem capacidade para trabalhar no front-end. Se é uma pessoa que faz as duas coisas, se são dois caras que fazem um e um que faz o outro, não importa. A minha conversa, geralmente uma das coisas que eu faço em fazer análise dos times é pedir para eles fazerem uma autoavaliação de quão competente eles se acham, como time, e em cada parte. Daí você vê, ah, porra, tem muito back-end, tem algum JavaScript, mas não tem nada de iOS. Talvez eu precise contratar alguém ou treinar alguém ou fazer alguma coisa para balançar esse time. Então, eu ainda acredito muito e vendo muito a ideia do time completo. Uma das coisas que eu, até na minha vida de desenvolvendo produto de consumidor, que eu fiz ainda mais, foi não só o time tem o Product Manager e todos os desenvolvedores que eles precisam, mas eu gosto de colocar alguém de suporte no time também. Que, óbvio, que o pessoal de suporte é muito ocupado, geralmente, respondendo tickets de dia inteiro é complicado. Mas, pelo menos, uma pessoa que venha no stand-up daquele time e traga o que está acontecendo no suporte e leve de volta. Que aí a pessoa vira o embaixador das duas maneiras. Ele traz, olha, está todo mundo reclamando desse bug que vocês achavam que não era nada. E quando ele chega para atender o usuário, ele fala, olha, a gente não vai ter tempo de trabalhar nesses bugs aqui porque o pessoal está enrolado com aquela outra coisa. Isso funciona bem. Na SoundCloud eu fiz muito isso e uma das coisas mais gratificantes da minha carreira é que, acho que todas essas pessoas que trabalhavam nesse papel de suporte, embaixador, né, de um para cá, todos viravam Product Managers. Algum tipo, tem gente no Monzo, no Reino Unido, que é um tipo o Nubank do Reino Unido. Tem várias iniciativas assim. Mas, no meu time hoje, é um pouco engraçado porque o que acontece? Eu tenho muita gente que é muito Ops, que é o cara tradicional lá, que tudo que ele fazia era configurar a máquina Linux. E eu tenho muita gente que é Dev, só o escrevedor, o escrevinhador de código mesmo. E alguns que são no meio. Mas, o que eu estou empurrando meus times é, porra, eu estava, ontem eu estava, a semana passada, eu estava olhando uns runbooks, uns manuais que a gente tem que são, não sei qual é a tradução de runbooks, mas é um manual focado num caso específico, que geralmente você usa quando tem incidente. Tipo, máquina não tem espaço em disco, aí tem as instruções de que fazer e esse tipo de coisa. Eu estou olhando esse tipo de instrução, especialmente na nossa parte de Windows, na parte de .NET. As instruções, o runbook era excelente, o manual explicava tudo o que você podia fazer. Há um nível de detalhe enorme. E na minha cabeça, como alguém que passou 20 anos desenvolvendo software, por que que não automatiza isso? Por que que alguém gastou tempo tirando screenshot, mostrando o comando certinho, blá blá blá? Porra, isso aqui é um shell script de 20 linhas, resolve esse negócio? Mas é essa a mentalidade que a galera não tem. Então, mesmo na parte de plataforma, que se você pensar bem, é basicamente a cultura do SRE, surgiu disso, do Google fazer esse experimento bem sucedido, de o que acontece se eu boto o pessoal que só escreve software para cuidar de operação. Mas, no geral, ainda é uma coisa que eu acho que uma das coisas que eu sou mais religioso é o time tem que poder... Eu tive um chefe, Alex Grosser, que era o primeiro VP de engenharia da SoundCloud, ele é uma heurística que eu gosto, que eu uso até hoje, que é o time tem que ser... tem que poder trabalhar em 80% do backlog dele sem nenhum bloqueio. Os 20% que faltam, porque, ah, porra, será um negócio mais especializado, uma coisa do tipo, ah, isso aqui é mobile, a gente não tem ninguém de mobile, beleza, aí tá bom. Mas se o seu time não consegue trabalhar em pelo menos 80% do seu backlog, sem ter que ficar bloqueado por outra pessoa, tem que ter que pedir ajuda, daí, como gestor, você tem problema, você tem que ir lá e ver como é que está a situação de staffing desse time e mudar de repente alguma coisa. Aproveitando para emendar também naquele termo do ágil, por isso que eu perguntei, a gente discutia muito sobre cobrir, antes de chegar ao conselho de OKA aqui, de resultado por métricas. E aí você dizia, ah, mas ninguém sabe medir ali de time. Esse, na verdade, não existe, porque não tem como automatizar isso. Eu guardei isso, acho que tem uns 10 anos que falou isso, sei lá. E a gente discutia muito sobre isso, de como automatizar todas essas métricas da gestão, mas a gente era muito engenheiro na época, era um nível de hard code, de, sei lá, ficar discutindo qual era o tema para o MX, para o VIM, que já não é mais a discussão do dia a dia. Mas nessa transição que você fez para o produto, você continuou levando esse ideário de vamos metrificar toda a engenharia para automatizar esse ensino do que você falou, de vamos automatizar tudo ao invés de estar seguindo só um playbook. É engraçado, tem algumas coisas interessantes nesse tema em geral. Eu acho que a primeira coisa é essa questão da métrica de produtividade, basicamente, lead time. é interessante para mim, porque eu já vi tanta gente falhar com isso, mas tanta gente... A última vez foi no WeWork, no Meetup, agora. E eu consegui interromper esse projeto na City Geek, quando eu estava entrando. Mas eu tenho um time de um amigo meu, que trabalha no Meetup, que passou meses tentando fazer cycle time, à medida que eles queriam, o Gira, e não sei o quê, e plugin, e blá, 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 e bota o ticket dessa maneira, e esse tipo de coisa toda. E, para mim, o problema é que ou você assume que seu processo é flexível, ou você tenta medir ele dessa maneira. Porque se o processo for flexível, essas pessoas estão falando, você não vai saber exatamente o que está acontecendo olhando um Gira da vida. Se você pensar, até no início dessas coisas do seu dia a dia, o que a gente falava, o cartãozinho na parede, o motivo de ser um cartãozinho na parede é porque aquilo era para ser não importante. Aquilo ali é só um lembrete de uma conversa que você tem que ter. Acho que, literalmente, é assim que o que... E caiu dia todo, né? Aquele dia todo mesmo. Uma parada que a gente... Eu não sei se tem no Brasil ainda. Quando eu vim para... Saído para isso, na Talks, eles usavam muita coisa chamada BluTech, que é tipo uma massinha que cola, e, porra, aquilo salvou minha vida. Porque batia um vento na Globo, caía tudo, ninguém conseguia mais saber qual era a prioridade do que. Mas, em geral, o ponto é, você consegue criar um processo, um sistema, onde você meça essas coisas. Só que você vai ter que fazer com que seu desenvolvedor, o seu time todo, que inclui produtos também e outros, sejam bem estritos no que eles fazem e como é que eles catalogam o trabalho. Eu acho que, basicamente, se você continuar insistindo muito nisso, você acaba reinventando o timesheet. E se você reinventar o timesheet, você vai acabar... Eu fui consultor na Talks por cinco anos e consultor antes em outras empresas no Brasil. Eu sei que timesheet, para a gente, era coisa que você fazia na sexta-feira e acabou, mandou. Ninguém ligava para aquele negócio. Aquela informação não era interessante. Aquela informação só existia porque alguém tinha que receber um invoice, no fim das contas, que tinha aquela informação. Não importava para nada. Então, é a parte que eu acho complicada. Mas eu acabei... João, no decorrer da minha carreira, especialmente mais recente, eu adotei fortemente o conceito de OKR. Um dos motivos de eu ter acabado vendo esse negócio de OKR é porque eu sou um grande fã... Tem uns livros aqui atrás de mim dele do... Sou tão fã que até esqueci o nome agora. Do cara da Intel. Como é o nome dele? Andy Grove. Andy Grove, que foi um dos fundadores da Intel, CEO por muitos anos, que ele criou um negócio chamado Managed by Objectives, que eventualmente virou a OKR na versão do Google, que é tipo... Há um argumento para se dizer que o Google é uma empresa neta da Intel. Porque um monte de coisa que eles usam acabaram vieram dessa cultura do Andy Grove lá, que também influenciou um monte de gente. Mas uma coisa interessante do OKR é que eu vejo muita gente usando o OKR como basicamente um Gantt chart, que é uma forma pior de fazer o Gantt chart. Você identifica isso fácil quando você vê quando seus key results são tal e tal coisa foi entregue, tal e tal coisa foi entregue, tal e tal coisa foi entregue, tal e tal coisa foi entregue. Isso aí, na City Geek, o processo era esse, basicamente. No Meetup também, era basicamente isso, no WeWork em geral, era muito focado ao output, mas não ao outcome, na entrega, mas dando resultado. Uma das coisas que eu mudo, geralmente quando eu entro no time que pensa assim, é a filosofia para mim de OKR é a seguinte, OKR para você é do tipo, como é o OKR? Eu quero ser saudável. Estou todo mundo na pandemia aí, eu não vejo uma academia há um ano, estou gordinho, quero ficar saudável de novo. Beleza. Como é que... Esse é o objetivo. Os key results é como você mede o objetivo, que você alcançou o objetivo, é o seu acceptance criteria para aquele objetivo. Então, se meu key result foi, eu vou na academia toda semana, ou eu vou, sei lá, eu como três vezes por dia, não sei qual é o tipo de coisa, beleza, você está aí, você fez as coisas, mas você não sabe se está sendo resultado nenhum. Se eu for na academia e ficar com aquele esquema da malhação, de ficar só batendo papo, cantando as pessoas, fazendo a social... Você é do jiu-jitsu também, você sabe que tem aqueles reis do tatame que ficam no canto o tempo todo, não faz nada. Aquele cara está ali todo dia, ele está lá, OKR, certo, 100%. Mas você não tem resultado nenhum, você não está ferindo seu resultado, de verdade. Então, seguindo nesse exemplo, se você quer, ah, eu quero ser saudável, beleza, quais são as métricas que você considera saudável? É seu índice de massa corporal? É a sua temperatura? Será o diabo? Esse é o tipo de coisa, olha, o meu peso está em tanto, o meu índice de gordura está aqui, eu quero que tenha aqui. O OKR tem que mapear essas mudanças que você espera ver e métricas que imediatamente aplicam ao resultado que você quer. E daí você tem um outro processo, que é quando você transforma a sua OKR nos seus projetos ou nas suas iniciativas, depende do nível que você está usando. Então, quando eu peço para alguém hoje, alguém apresenta um projeto para mim, a minha primeira pergunta é qual o resultado esperado disso nas nossas OKRs? Ah, vai aumentar revenue por isso, vai diminuir o custo por aquilo, beleza. E pode ser que não vai dar certo, porque o que acontece comigo? Como gerente, eu, geralmente, eu faço o head-in das minhas coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. Quando o Covid bateu agora, o Covid de verdade bateu aqui no fim de fevereiro, quando a gente começou a ficar de casa mesmo, ninguém sai, no fim de fevereiro passado. A primeira coisa que a gente fez foi pensar, porra, a gente gasta milhões de dólares de infraestrutura e a gente vai fazer bola de receita esse ano. É impossível tirar tudo do ar, mas o que a gente consegue tirar do ar? Quais são as coisas que dá para a gente fazer? Então, a nossa OKR, eu acho que o segundo trimestre do ano passado, foi reduzir custo de tanto para tanto. Eu acho que foi, não foi nem reduzir, eu acho que a maneira que a gente colocou foi o custo por dia da nossa operação, só a parte de software, da brasa, essas coisas, não pode ficar acima de tantos mil dólares por dia. Olha isso, essas OKR. Aí eu fui para o cara que cuida lá da da infraestrutura de verdade, meu time de infra, falei, fulano, o que você vai fazer? Ah, vou fazer isso, 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 isso. Qual o impacto que vai ter? Ah, eu acho que vai ter isso. Beleza. Aí eu vou para o cara que cuida da API. Falei, olha, e aí, não, essa API está rodando 20 instâncias, a gente só precisa de duas, porque só precisa renderizar o site para dizer, não há eventos. Bacana, vamos lá, quando é que você acha que vai reduzir? Ah, vai reduzir em tanto. Beleza. nenhum desses projetos, sei lá quantos projetos a gente tinha, uns 10 projetos diferentes, nenhum deles teve o resultado, um, teve o resultado que ele esperava e dois, o resultado que chegasse no que a gente precisava da OKR. Mas a combinação de todos eles chegou a um ponto que a gente estava, acho que a gente chegou a essa OKR tipo 120% do objetivo, então a gente conseguiu reduzir bem. Mas eu, como gestor, tenho que espalhar o meu risco ao redor desses projetos. E a única coisa que eu peço dos meus times é, meu, pensa aí e vê qual o melhor, tipo, sua melhor aposta que você vai reduzir isso e daí nos nossos Project Sync, que eu gosto de fazer Project Sync a cada duas semanas com meus projetos importantes, a gente senta, vê, e aí, a gente acha que vai ou tem que pivotar esse negócio que não vai ter o resultado que a gente espera? Que a coisa que eu menos tenho pena do mundo é matar projetos, na verdade, eu adoro matar projetos. Tem gente que nem gosta de mim até hoje, me bloqueia no Twitter porque eu matei o projeto deles. mas eu gosto muito de trabalhar no sistema de métrica. Fez muitos inimigos. Oi? Fez muitos inimigos. Você quer citar? Eu sei. Hoje em dia, a minha medida maior, a maneira mais que eu meço esse tipo de coisa é com OKR daí para baixo. Como eu estou trabalhando com infraestrutura, uma coisa interessante que aconteceu foi que eu passei muito tempo trabalhando em produto. Tipo, a gente... Na SoundCloud eu não cuidava de nada de infraestrutura. Mas aí é o tipo de coisa que acontece. Eu não cuidava de nada de infraestrutura e o meu chefe, que é um dos fundadores, é muito averso a conflito. Então, tinha o meu time e tinha o time de infraestrutura ou os grupos, que eram um departamento diferente. Nos meus cinco anos de SoundCloud teve os três diferentes heads of infrastructure lá. A maioria deles queria uma coisa que era um pouco diferente do que eu queria, o que me deixava irritado. Porque, porra, você não está aqui para... Eu não sou o seu cliente? Como é que isso aqui é uma coisa completamente diferente? Mas a gente não conseguia chegar numa visão incomum. Então, eu cheguei para o meu chefe e falei, olha, eu não sei o que você quer que eu faça aqui, porque eu estou tentando e não está dando certo. E aquela coisa, a empresa quando a pessoa não gosta de conflito e tem dinheiro infinito que vem de venture capital, eu falo, não, mas você não consegue fazer o que você quer? E o que ele quer? Falei, tá, eu quero 10 headcount. Ah, vai lá, vai, resolve. Tipo, na cabeça daquele maluco resolver problema com dinheiro, tá ligado? Eu comecei, foda-se, vai lá. Eu contratei um monte de gente excelente e a gente acabou criando uma, que a gente chama de shadow infra, aquela infraestrutura que não era. Eu chamava de outra coisa, mas era. e essa experiência acabou me fazendo ficar desesperado. esse mercado é um absurdo, esse negócio de infraestrutura é louco. Quando eu fui para a DigitalOcean, eu trabalhava com produto, mas o produto era infraestrutura. E o que a gente fazia era droplets e load balances. Um dos produtos que eu mais gostei de ter desenvolvido na DigitalOcean foi o load balancer, que eles têm agora há quatro anos, mas não tinha, só tinha droplets, a DigitalOcean só tinha droplets quando eu cheguei lá. E uma coisa que eu fiquei de cara é que a gente não tinha métrica de produto. As métricas que eu estava acostumado na S1 Cloud, tudo era listening time. Então, qualquer coisa que você aumentasse o tempo que a pessoa passava ouvindo música no site era excelente, estava indo bem. Na Cip Geek, a gente é mais fácil que a gente é o marketplace ou a gente usa a revenda, o quanto de grana que um evento ou outro gerou. Na DigitalOcean, meio que não tinha nada, porque você pagava cinco dólares por mês para ter lá o negócio e você não sabia nada que o cara estava feliz, não estava, tinha que perguntar um bando de desenvolvedor, ninguém, o desenvolvedor só fala com você. Esse negócio de, agora um rent tangencial aqui, NPS Score é a coisa que eu mais odeio no mundo. NPS Score, o cara só responde se ele está puto ou se ele está muito feliz. Você nunca pega nada no meio, ninguém fala, ah, tá, legal, beleza. E ninguém quer responder aquele negócio. Então, você só responde quando ou você ama com esse táxi, que é o evangelista mesmo, ou quando você quer matar o filho da puta que te entregou aquilo. Então, esse tipo de coisa não dava nada para a gente. Eu comecei a tentar aplicar mais e mais técnicas de Product Development para a infraestrutura até chegar a um ponto onde a gente, nos empregos ao decorrer, depois desses que eu tive, eu cada vez mais tento fazer com que a nossa produção seja métrica. Uma coisa que a gente faz na CITIC é que a gente tem uma ferramenta de linha de comando que você usa para fazer um monte de coisa que automatiza, né? Tipo, a linha de comando é um esquema em gol que a gente escreveu que se você olhar o que ele faz é ele chama o AWS para você, ele chama o Vault, ele chama não sei o que, você não tem que ficar fazendo tudo na mão. É um script, basicamente. Esse negócio, toda vez que ele roda, ele captura tudo o que aconteceu, inclusive o tempo que cada coisa demorou e manda para um servidor que manda, no nosso caso, para o Data Dog. Mas eu quero até mudar para usar o que o produto usa de verdade, que é o look, é o princípio de métrica. E essa é só a métrica do meu time. A métrica do meu time é, eu tenho uma OKR agora nesse exato momento que é ter um sistema que para rodar um teste demora 17 segundos, porque tem que levantar Docker e não sei o que lá. A OKR é 17 segundos que tem que reduzir para 10 segundos, que já é absurdo, mas você não vai de zero para sair em um pulo, então vamos lá, de 17 para 10. E esse é o tipo de coisa que a gente precisa de dados, a gente precisa de métrica para saber qual o resultado, qual o resultado das suas iniciativas também. Então, eu gosto muito dessa parte de gerenciar por métricas. Eu tenho problema prático, não filosófico, com algumas métricas Lean, tipo cycle time, lead time, eles funcionam bem, mas para medir é meio que impossível. Se você olha a literatura de Lean de verdade, se você pega os livros da Toyota e não os livros que foram escritos sobre os livros que foram escritos que foram escritos da Toyota, você vê que, porra, nego mede tempo fácil porque é uma linha de montagem, o negócio está cuspindo o carro ali e muitas vezes o que eles usam é um papelzinho na parede colado, que é de um advance papelado a toda dia a dia, que é muito fácil medir. A gente não tem esse tipo de coisa, então eu acho que é meio perda de tempo tentar caçar esse cálice sagrado de medir produtividade dessa maneira, mas é muito interessante você começar a instrumentar e pensar no seu ferramental de desenvolvimento como um produto que você está usando. Uma coisa que eu descobri recentemente é o VS Code, eu sempre ouvi o VS Code, o VS Code para mim era como o Snapchat. A primeira vez que eu abri o Snapchat, acho que até hoje só abri o Snapchat, eu não consigo achar nada, TikTok, eu não consigo achar nada, eu sou velho, não sei para que serve nada disso. O VS Code para mim era, meu, isso aqui não tem nem cara de ideia, parece que eu abri e será o Slack. E esse ano eu migrei, eu só uso duas coisas agora, VS Code e Emacs. Não porque eu gosto, não gosto, mas aprendi a usar e está resolvido agora. Mas o VS Code tem uma coisa muito legal que é a parte de telemetria dele, que no VS Code Stock, com esse baixo online, manda para a Microsoft se você autorizar também, privacidade é bem controlada. Mas a parte de telemetria, a gente não conseguiu ainda, mas eu estou querendo colocar um negócio que, porque como o VS Code é open source, que pega essa telemetria e manda para o nosso servidor. Porque eu quero entender quando alguém reclama que as coisas estão lentas no sistema, será que é tudo uma bosta? Eu quero dizer exatamente o que é uma bosta. E eu não quero ter que sentar essa pessoa e ficar investigando, perguntando, porque é perda de tempo para todo mundo. Então, de fato, eu acho que métricas tem esse papel importante, esse esquema de OKR eu gosto. OKR e KPIs são duas coisas que são o meu framework hoje em dia de gerenciar essas coisas, mas eu tenho menos apreço à medida de produtividade ou visibilidade desse tipo de coisa. Eu acho que o time sabe quando as coisas estão lentas e se você não está capturando esse tipo de coisa retrospectiva, você tem que provavelmente revisar a maneira que você faz retrospectiva. Aproveitando de métrica que você falou, outra coisa que eu tenho curiosidade também de saber como é que vocês estão fazendo, como é que você está fazendo, é essa questão das métricas de observabilidade numa camada mais abaixo. Se você está indo para o estado da arte, como a gente certamente ocorreu, ou também está escolhendo duas ou três, quais são elas, MTTA, MTTR. O métrico de... Esse tipo de métrica, eu nem sei como chama esse tipo de métrica, de incidente, não é? A gente usa basicamente o que o livro... Por que eu estou esquecendo nomes hoje? O Accelerate, as três métricas do Accelerate. MTTA, tem três, né? Contra Detection Time to Result. MTTA. E tem uma outra que eu não lembro. essas métricas com o McGee. O que é engraçado, porque é uma mudança cultural grande para a maioria das empresas quando você pensa nisso. E tem muita gente no mercado que trabalha para muita empresa que dá palestrinha que não entende como é que esse tipo de coisa funciona. Eu acho que o foco do MTTA, que ele até mudou depois, é uma das melhores sacadas do John Oswald. Eu tenho uma história engraçada do John Oswald. O John Oswald, o cara que era CTO da Etsy, ele era a Ops, depois virou CTO da Etsy. E antes disso, ele trabalhava no Flickr, que foi ele que fez a famosa palestra do 400 deployments por dia, por semana, que meio que começou todos os negócios, continuous delivery, DevOps, foi aqui em 2008, 2009. Eu conheci o Oswald através de um investidor em comum. A SoundCloud, a gente tinha investimento da USFIC, aqui em Nova York. Alguma vez eu tive que vir em Nova York fazer não sei o quê, por essa rede, que toda vez que você pega, eu imagino que no Brasil seja parecido, você pega investimentos de algum VC desse, alguns investidores, eles gostam muito de te introduzir para a galera que eles também, que eles também, outras empresas que eles fundam, para você criar aquela comunidade ali. Então, fui assistir, fui ser participante de uma reunião de Engineering Managers na Etsy, aqui no Brooklyn, hoje em dia, perto da minha casa. A reunião, a parte mais engraçada que eu achei que falando com ele é que naquele mês a diretora ou a cabeça de RH da Etsy tinha saído, tinha pedido demissão, tinha sido demitido, alguma coisa do tipo. E o John Oswald, que é o cara mais graxeiro do mundo, que foi criado mastigando servidor língu, que falou, eu vou tomar esse papel aí até a gente achar um líder. e todo mundo falou, mas como assim? O cara de tech, o cara que, tipo, dá palestra no Skill Condo, não sei o que, RH. E o que ele fez, pelo menos com a galera que eu falei lá na época, não sei como é que foi depois, foi basicamente aplicar o mesmo princípio. O tipo, que o importante não é estar certo, o importante é poder recuperar. O importante é o quão rápido você se recupera de uma fárria, senão você acaba inibindo a inovação. Então, tipo, essa parte dessas métricas é, de fato, muito próxima do meu coração. E eu, uma coisa que eu aprendi trabalhando com Scala, quando eu entrei na Salon Cloud, eu acho que era, no dia que eu entrei, eram 3 milhões de usuários, um mês depois a gente tinha 10 milhões, no ano seguinte, 100, e quando eu saí eram 350 milhões de usuários ativos por mês. E o usuário calestrado, eu nem sei, mas os usuários ativos mesmo. E uma coisa que eu aprendi é, quando você está na situação dessa, não importa o quão você vai se preparar, você não tem ideia do que vai quebrar amanhã. Tudo que a gente se preparava não era o problema. Alguma outra peça do negócio quebrava. Então, ter essa manha de recuperar rápido, que é o que o startup faz quando são só 4 pessoas dentro de uma sala, isso é a coisa mais importante, por isso que MTTR, MTDD, esse tipo de coisa, são coisas que eu valorizo muito. Fica um, acho que a eterna pergunta quando você tem uma situação dessa, o que é uma altas, o que é um incidente. E eu não tenho uma resposta muito boa, isso aí, às vezes altas é o que o patrão acha que é altas, às vezes altas é a gente não estar fazendo dinheiro, mas seja lá o que for, como líder técnico, eu acho que seu papel é procurar saber o que é, não é definir o que é, mas focar nesse ponto, como é que a gente consegue imediatamente recuperar para, em vez de tentar acertar de primeiro. isso me lembra, no primeiro ano na SoundCloud, a SoundCloud tem uma história muito interessante com o telemetria, porque a gente acabou desenvolvendo, desenvolvendo o Prometheus, que hoje em dia é bem utilizado, foi construído dentro da SoundCloud pela nossa engenharia, mas a primeira coisa engraçada, antes de falarmos da SoundCloud, a gente falou era um negócio que eu não, que hoje, ontem de noite, eu estava, a gente teve um problema, o nosso, o nosso classe não, sei lá, não recuperou bem, aí eu tive que vir, estava aqui no computador, a única vantagem de estar todo mundo em casa, quando tem uma alta você não tem que sair do bar, bêbado, ir para casa, tentar resolver, eu só saio da sala, vim para cá, e daí o cara que, inclusive é um português que trabalha aqui, ele gerenciou toda a parte de negócios da parte de consumer, da parte da pessoa que compra o ticket, da parte que vende o ticket, ele me falou, falou, cara, a gente tem que ter um esquema melhor para gerenciamento de incidentes, para a gente comunicar essa pessoa e essa pessoa, eu falei, não, de fato, o nosso incident management é uma bagunça e a gente está trabalhando, ele falou, não, mas eu entendo que está evoluindo e tal, tem que ter coisas que vão melhorar, mas a gente meio que precisa saber, precisa disso para ontem, porque, o negócio é, toda vez, em qualquer momento, a gente está rodando campanha de anúncio, onde a gente paga por clique e por conversão, né, então, se por um acaso a gente sabe que se o cara for no site nesse momento, vai dar merda, para que eu estou pagando esse monte de dinheiro para trazer esse monte de gente para o site? Eu falei, puta, eu nunca pensei nisso, de fato, eu preciso que essa pessoa pare de sangrar, será nessa altura do campeonato, nesse ano, que está todo mundo tentando entender o que vai acontecer com essa indústria, eu preciso avisar esse maluco que, não, suspende as campanhas aí, porque a gente não precisa de ninguém mais no site agora, é o tipo de coisa que você não entende, mas o que eu estava falando do seu exemplo, me lembrou da ação, Cláudia, que no meu primeiro ano, eu entrei para ação com dois mil anos, a gente não tinha muita observabilidade, nada, e era aquele sistema que ninguém sabia direito o que era uma altas, porque tem tanto componente diferente, a parte de upload que era complicada, a parte de streaming era complicada, social networking, então o que a gente fez foi literalmente escrever um script que procurava no Twitter, menção a SoundCloud, e, tipo, era projetado um monitor, esse monitor era engraçado, porque ele só tinha duas coisas que existiam de monitor, é esse gráfico, e toda sexta-feira a gente tinha um product manager que gostava de ficar tocando on repeat aquela música Friday da Rebecca Black, Friday, Friday, gotta get on Friday, que era meme da época, mas no dia a dia do trabalho normal, o que a gente tinha esse gráfico que mostrava, olha, as menções da SoundCloud estão aqui, e beat and mash dava um spike, quando dava um spike, batata, a gente estava para doar, a gente nem sabia, era porque o Twitter estava visando para a gente, eventualmente a gente amadureceu, a gente usava muito StatsD, e daí tiveram diversos problemas interessantes, até na parte técnica, a maneira que a gente usava StatsD, saturação de placa de rede, pacote UDP, blá, 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 e a gente contratou, na época, três pessoas que vieram do Google, que eram SRE do Google, e sempre se contaram alguém que era do Google, a primeira coisa que eles fazem é, porra, cadê meu Big Table, cadê meu, minha ferramenta não existe, ai meu Deus, o que eu faço? Mas a sacada que eles tiveram foi, o Google tem um produto chamado Board Mom, que é o sistema de telemetria de base do Google, e eles falaram, a gente precisa de uma coisa parecida, aí virou um projeto, aqueles projetos de 20%, que a gente tinha, toda sexta-feira você podia trabalhar num projeto pessoal, e eventualmente virou o que hoje é o Promites, que tem uma indústria toda ao redor disso, então eu posso dizer que eu, eu não, eu acho que eu nunca escrevi código para o Promites, talvez eu esteja errado, mas eu fundei o desenvolvimento da plataforma, então se você usa Promites, de nada. Obrigado.